Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho atrasada hoje na leitura dos signos touro, virgem e capricórnio, que eu não acordei bem, não passei bem de manhã, que eu tô com pedreira e eu acho que o cheiro do cimento fez mal, eu tenho bronquite, rinite, eu não tava passando bem. Então eu tô fazendo a leitura agora, até umas 8, 9 horas da noite, sobe, tá bom? Eu só vou baixar a câmera, abaixar a câmera, porque me pediram pra visualizarem as cartas, tá bom? Então nós vamos pra signo de touro. Touro, vamos pedindo aos anjos, guias, guardiões e protetores que iluminem o dia, que possam me direcionar, que selem meus olhos e meus ouvidos, para que eu possa dar uma palavra de apoio, de incentivo, de aconselhamento para o signo de touro. Vamos tirar uma energia, pra ver qual arcano regerá o signo de touro. O diabo, o diabo, o diabo touro, é um aviso, um aviso pra você, desapegar das paixões, tomar cuidado, né? Com a sexualidade, com vícios, com traições, com... Eu acho que assim fica melhor. Com apego, tá bom? Dá pra ver que é o diabo, né? Então vamos clarificar aqui. Agora a gente vai pro tarô tradicional. Também pedindo que a espiritualidade nos direcione, mentalize seu momento, sua pergunta, se conecte com o alto, para que possamos ver e esclarecer sobre essa carta, o diabo. O diabo, para touro, touro, espiritualidade, touro. Oito de paus, eu acho que tem a ver com o trabalho. Paus, signos de árvores, né? Mais uma, touro. Paus de novo, cavaleiro de paus. As de ouros e a lua. Dá pra ver aqui? Eu tenho oito de paus, cavaleiro de paus, as de ouros e a lua. Seu trabalho tá fluindo, as coisas estão fluindo. O oito de paus é uma carta que indica que está acontecendo um certo movimento, tá? Porém, tome cuidado com o que vem por trás desse movimento. O cavaleiro de paus, ele tá te trazendo uma notícia relacionada a financeiro, a trabalho, a profissional, tá? E vai ser uma notícia boa, vai ser uma oportunidade, ou ele tá trazendo alguma coisa relacionada, uma novidade a esse movimento que você está fazendo, porque seguido disso, eu tenho as e ouros. Então, o que significa? Esse movimento que você vai receber, pode ser uma proposta, pode ser um novo concurso que você vai fazer, vai passar, ou você vai ser chamada de um concurso. Vai fazer com que você reinicie aí o momento da sua vida, tá? Com muita força de vontade, é o início do caminho da prosperidade, do ouro. Porém, aqui eu tenho a lua, a carta dos mistérios ocultos, a carta que indica também uma certa espiritualidade. Então, tome cuidado com o diabo e use o poder da lua a seu favor. A lua, eu tenho o lobo e o cachorro, né? E a lagosta querendo comer aqui o pezinho do cachorro. O caminho é você que faz, tá? Escolha ou o seu lado mais domesticado ou o seu lado lobo, ok? Vamos continuar. Segunda fileira, oito de paus, oito de paus para touro, espiritualidade. O que esse oito de paus está querendo me dizer? As de espadas. É um novo início financeiro, um novo emprego, onde vai ser regido por uma sabedoria mental. Você vai saber o que fazer, como fazer. O as de espadas é um início próspero, né? Mentalmente. Você vai sair de um cansaço, de um estresse, de uma coisa que estava fluindo muito devagar, que você estava desanimado. Cavaleiro de paus, cavaleiro de paus. Cinco de ouros. Realmente, esse cavaleiro vai te tirar dessa escassez, desse sofrimento financeiro. Você está passando por um momento de escassez aí. As de ouros. A rainha de ouros. Você inicia e termina lá no trono da rainha. A energia é feminina e masculina, mas eu digo assim. Ela, a pessoa, ok? A lua. A lua. Três de paus. Você já sabe o que fazer. Você já se decidiu. Olha aqui. Você está deixando dois para trás. Você pegou um e já sabe o que fazer a respeito desse fluir, desse novo início, ok? Desse reinício. Pode até ser na mesma carreira. Um reinício financeiro, sub de cargo, um aumento de salário, de referência, uma proposta de um chefe, tá? Onde o seu mental vai começar do zero. Olha, eu estou com uma proposta assim, assim, assim. Você topa? É uma nova mentalidade. Olha aqui. Por que é uma nova mentalidade? Porque você está cansado, ó. O nove de paus é a carta do cansaço, é a carta do desânimo. Você trabalha, trabalha, trabalha e não vê resultado. Nossa, eu fiz tanto lá atrás, coloquei tudo em ordem, mas eu estou machucado, ferido, sentido. Não está dando certo. Então, esse cavaleiro traz essa notícia para você, ok? Cinco de ouro, cinco de ouro, cinco de ouro, cinco de ouro, valete de copas. Pode ser que nesse novo caminho, esse reinício venha através de uma pessoa muito jovem, de novas ideias, de novos propósitos, muito proativa, tá? Pode ser que venha dessa pessoa, ou também que você não haja com imaturidade nesse reinício, pra você não cair na escassez e não sofrer de novo, tá? Rainha de ouro, rainha de ouro, rainha virou aqui, ó. Vou aceitar essas duas, tá bom? Caiu aqui o julgamento invertido e o mundo. Fundo do deck, quatro de ouros. Sobre o fundo do deck, o quatro de ouros é o apego financeiro, é a avareza. Então, o primeiro direcionamento pra você que era o diabo, tome cuidado, porque aqui está relacionado ao financeiro e ao profissional, em momento algum está falando de emoção, não tem copas, não tem enamorados, não tem nada. Essa leitura está voltada para o profissional. O julgamento invertido. O julgamento é a carta onde você se liberta, você tem o insight, o despertar de uma nova mentalidade, de uma nova, um novo sentimento, uma maturidade, um despertar até mesmo espiritual. Porém, ele veio invertido. Então, tome cuidado pra não deixar o diabo vendar os seus olhos para o novo, para o certo, para a verdade, para a maturidade, tá? Porque fechando a sua leitura, veio a carta do mundo. Então, esse ciclo que você estava fluindo devagar, vai ser oferecido pela espiritualidade, as de ouros e as de espadas, uma nova oportunidade pra você, vai fechar esse ciclo e vai começar um outro. Você, a carta do mundo indica que você, touro, está pronto para esse reinício. É um reinício com uma nova mentalidade, de cabeça fresca, né? De boa vontade, de jovialidade, de força de vontade, seguida do as de ouros, que também é um reinício financeiro e material, tá? Só tome cuidado. Use da sabedoria do seu sexto sentido pra fazer a escolha certa, tá? Tome cuidado com o julgamento invertido, porque você está pronto, a carta do mundo, tá? Cuidado com a avareza, porque aqui você tem o nove de copas, tá? O nove de copas significa quase a totalidade do equilíbrio emocional. Suas emoções estarão tranquilas quando você terminar e iniciar esse novo ciclo, ok, touro? Vamos somar aqui. Eu tenho 18 da lua mais 21, 39. 39 com 20 são 59. 9 mais 5, 14. 14 é a carta da temperança, é a carta da paciência, do saber escolher, tá? É o anjo que tempera as emoções, os pensamentos, os padrões, as crenças. Então, você vai passar por essa temperança, fazer uso desse discernimento pra não cair no aprisionamento da carta do diabo, ok, touro? É isso que eu tenho pra vocês. Agora, eu vou confirmar a leitura com o baralho cigano, pedindo também que os guias, mentores e protetores me mostrem, através do baralho cigano, a confirmação da leitura para o signo de touro. E sabe, touro, tem uma rainha que é uma pessoa muito madura, mais velha que você, que sabe, tem discernimento, tem conhecimento e sabe muito bem lidar com dinheiro. Essa rainha pode te ajudar nesse novo caminhar. Ela sabe, rainha de ouros, ela sabe como lidar com o dinheiro. Caiu a morte. A morte responde com um sim. É uma mudança de vida, é um início financeiro e mental. Tenha o amparo de uma pessoa madura que vai te ajudar. Você está pronto para isso, porque a sua leitura começa com oito de paus, que é a carta do início, de uma fluência muito leve. Chega essa oportunidade através desse cavaleiro para você e fecha a leitura com a carta do mundo. Aqui diz, olha, reveladora de um fim, pode ser favorável ou doloroso. Representa uma mudança que, embora possa ser dolorosa, fará com que o consulente saia fortalecido nessa situação. Ok? Então, eu acredito que essa mudança financeira, profissional, vai te trazer um equilíbrio, uma realização de dever cumprido. Você vai, sim, reiniciar com uma cabeça mais leve, com a mente mais sossegada. Só tome cuidado com a carta do diabo para não cair na escassez e no sofrimento. Lógico que, touro, quando a gente muda de emprego, começa um emprego novo, resolve abrir o próprio negócio, começa um projeto novo, sim, aparecem circunstâncias desagradáveis, gera uma escassez, porque às vezes você tem que investir em alguma coisa, no começo não te sobra muito lucro, você tem aquele capital de giro só para se manter. Então, essa escassez não é aquela escassez de você passar fome, tá? É uma escassez, um sofrimento assim. É aquele sofrimento momentâneo, porque você está passando por uma mudança. É como um nenê, quando começa a andar, ele muda, ele sofre um pouco, ele cai, ele rala o joelho, até ele se afirmar e começar a sair correndo. É o que eu tenho para vocês para hoje, touro. Gratidão, muito amor no coração e a gente se vê semana que vem, ok? Beijos!